Boa tarde, boa tarde, boa viada. Beleza, forte abraço aí a toda gente que sou aí, né? Estamos na estação do trem do monotrilho aqui de São Mateus, né? Está gravando aqui a chegada do monotrilho aqui na estação de São Mateus, né? Beleza, está vendo a chegada vindo aí galera, a galera que não conhece ainda. Aí o trem do monotrilho, beleza? Vindo aí, olha. Vindo aí, estão vendo a mudança da passarela ali da trilha dele, entendeu? Aí, olha. Um, vinte e quatro. Está vendo a mudança da passarela lá? Ó, o trem do monotrilho lá, está vendo? Quando ele para, só muda quando ele para. Está vendo? Abaixando aquela chapeira de ferro lá, ó. Pronto aí, ele já vai estar. Pronto para voltar. A linha dele aí, vem por esse lado aqui, lado esquerdo, posição que eu estou. E vai do lado direito, né galera? Ali está o que vai com o jardim colonial lá, ó. Entendeu? Partiu. Vamos no trilho de São Paulo. Muito rápido, muito legal para andar, né? Entendeu? Então, você vai daqui até a estação do Rio, por dentro, a estação dele que está aí. E aí, você pega outro trem lá, metô, vai até o centro de São Paulo, qualquer região, né? Entendeu? E é isso aí. Forte abraço a toda a galera aí que está acompanhando nós aí. Todas as amissoras aí. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Beleza? E é isso. Forte abraço, ótima tarde de segunda-feira para todos. Lá vem aí o famoso trem do monotrilho aí, ó. Ó. O outro tá lá, já na estação lá. Esse encosta lá, esse que tá indo, o outro já. Tá vendo? Tá mostrando para vocês mais uma vez aí, ó. A mudança da... A forma ali que ele passa em cima, né? Vocês vão tá vendo, mudando mais uma vez, né? Ele vem na curva ali, onde o outro vai subindo, já muda aqui, já abre... O trilho já muda de lugar, né? A partir do outro lá, ó. Tá saindo. Ó. Ó. Viu? É isso aí, rapaziada. Um forte abraço, uma boa tarde para todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai chegar mais um aí, é rapidinho o intervalo, é um intervalo de 2, 3 minutos aí, vai chegar o trem aí, né, entendeu? É rapidinho, né, se desloca aí. É isso aí. Boa tarde para todos. Deus abençoe a todos. Agora vamos estar... Aqui, ó, a vista daqui de cima, né? Aí. Bandeirana do Brasil assaltando ali, ó. O vento balançando. A avenida aí embaixo. É, vai lá. O vento balançando ali, ó. Aí tá vendo já ali o... Aqui já tem o colonial ali, ó. Tá vendo lá. Aí, ó, chegando aí, isso aí vem do grande colonial, só vem até aqui. Aí não passa direto até virar tudo dentro, não, né? Isso aí ele só vem até aqui, a estação aqui de São Mateus, hein, entendeu? O que é o coloão? Aí ele ainda vai tapar no fundo ainda. Ele vai até a estação do Alto Colômbial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.